O que é dança? A dança é uma expressão da alma que vem de dentro para fora. A dança é alegria e tristeza. A dança é vida. É o ritmo. É a batida que nos desconecta da realidade. Faz pulsar o coração. A dança é arte. A dança é arte de gerar movimentos que transmitem sentimentos. Sentimentos são impulsos que dão razão à nossa vida. A dança é arte. Loto de perna aberta Vem com a Lachia Vem com a Lachia